E muitas comemorações estão sendo realizadas não só no Brasil, como no mundo todo, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Mas será que o trabalhador hoje tem mais motivos para comemorar? Para falarmos sobre este tema, nós contamos com a visita hoje aqui nos estúdios da TV Araucária da deputada Rosane Ferreira, deputada federal, que está junto com a gente. Rosane, uma boa noite para você. Boa noite, Carlos. Um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui com você hoje. Rosane, na sua avaliação, os trabalhadores hoje têm mais motivos para comemorar? Depende do ponto de vista. Se nós olharmos do poder aquisitivo, do salário mínimo, se nós olharmos da oferta de trabalho, temos o que comemorar. Se nós olharmos como está a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, nós ainda precisamos avançar muito. Ainda temos muito o que fazer para garantir uma vida boa ao grande contingente de trabalhadores do nosso estado e do nosso país. Bom, hoje, a partir de hoje, Rosane, começa a valer aqui o novo piso regional do salário mínimo em todo o Paraná. São para três faixas salariais. Varia de R$ 948 a R$ 1.095. Ao longo dos anos, o poder aquisitivo do trabalhador vem aumentando? Vem aumentando. É isso, se nós formos considerar que alguns anos ou governos atrás, nós brigávamos, pelo menos, para que o nosso salário mínimo valesse R$ 100. Eu lembro das discussões em torno disso. Hoje, o nosso salário, o salário nacional está R$ 724. Nós temos o salário mínimo regional para as categorias não sindicalizadas e esse salário mínimo é maior, é maior do que no estado de São Paulo. Então, o poder aquisitivo do salário mínimo, ele melhorou. Mas nós teríamos que estar garantindo as outras políticas. Para que serve o salário mínimo? Para que serve? Deveria servir para as pessoas viverem com dignidade, para viverem, para que pudessem se alimentar, para pagar energia elétrica, o consumo de água, o ir e vir, o lazer, a saúde e a educação, teriam que estar garantidos pelo governo. A Constituição nos diz que saúde é um direito de todos e dever do estado. Que a educação é um direito de todos e outras questões. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. O salário mínimo, embora ele tenha um poder aquisitivo maior, hoje ele garante o que para as pessoas de verdade? As pessoas que dependem no aluguel, comida, luz e água e tem dois filhos, conseguem viver ganhando um salário mínimo? E aí entra a saúde, como você falou, a educação e outras despesas a mais também. Exatamente. Que são garantidas pela Constituição brasileira, saúde e educação, prioridade. Mas a gente vê que as coisas não são bem assim hoje para o trabalhador. Como eu disse, nós não podemos só reclamar. Nós não podemos. Eu tenho viajado por outros países e tenho encontrado realidades muito melhores que as nossas e realidades muito piores que as nossas. É como no nosso país. No nosso país nós temos estados onde as pessoas têm uma qualidade superior a de outros. Então nós não podemos só reclamar, mas também não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. O trabalhador, a trabalhadora, ele pode e merece mais, Carlos. Ele pode e merece mais. Ele faz a sua parte. Por exemplo, ter condições dignas de trabalho, poder ir e voltar para o seu trabalho com segurança, com dignidade. Isso é fundamental. Saber que a escola educa os seus filhos. Educa para a vida. Educa para a vida. Ou seja, a educação formal com qualidade. Fazer com que as nossas crianças possam ser inseridas no tempo certo, na sua juventude e no mercado de trabalho. Poder ingressar numa universidade. Saber que você pode contar com uma unidade de saúde perto da sua casa resolutiva, onde você é atendida com qualidade. Isso tudo nós temos que buscar o tempo todo e cobrar, porque isso é um direito que nos é assegurado. Terá que... Olha, se eu pudesse falar com cada um, cada uma das pessoas que estão nos vendo e ouvindo, olhando no olho. Cuide do teu filho, da tua filha. Faça uma grande formação. Formação moral, cristã para as crianças. Invista nisso. Esteja atenta na educação dos teus filhos. Traga ele e ela para baixo das asas. Nós não podemos deixar os nossos filhos tão soltos. E cobre dos políticos de todos. Da deputada Rosane, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, da vereadora. Cobre um trabalho bom na política. Porque eu não tenho dúvida que é isso que vai fazer a diferença. E tenha fé em Deus. Ok. Rosane, muito obrigado pela participação. Nós sabemos que a sua agenda é assim movimentadíssima. Hoje está um pouco mais tranquila, mas é uma correria sempre. A gente agradece a tua participação aqui na TV Araucária, principalmente no dia tão especial quanto hoje, que é o dia do trabalhador. É o dia do trabalhador onde você está aqui trabalhando. Parabéns para você e um abraço grande a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e que fazem a grandeza do nosso país. Ok. Nós conversamos esta noite com a deputada federal Rosane Ferreira aqui nos estúdios da TV Araucária. Nós vamos encerrando o Jornal Regional neste feriado agradecendo a todos pela audiência. Desejando a você e a sua família uma boa noite. E nós voltamos amanhã com mais informações. Desejando a você e a sua família. E nós vamos lá.